O governo do Afeganistão controla de forma específica o número de vítimas do terremoto que atingiu o oeste do país no fim de semana passado, para mais de mil mortos. Mas um novo tremor de magnitude 6,3 atingiu o país, deixando uma pessoa morta e 130 feridas. O Afeganistão foi atingido por um novo terremoto de 6,3 graus de magnitude nesta quarta-feira, que deixou pelo menos um morto e cerca de 130 feridos. Quanto ao terremoto registrado no último fim de semana, o governo revisou o número de mortes no tremor. O Ministério de Gestão de Catástrofes disse que, inicialmente, o terremoto de magnitude 6,3, seguido por oito tremores secundários, no sábado, na província de Herat, causou mais de duas mil mortes. Mas o balanço foi revisado para mais de mil mortes. Incidentes e acidentes, especialmente quando aldeias inteiras são destruídas e suas populações apagadas, explicar os números, quantas pessoas viviam ali e depois verificar as pessoas afetadas e martirizadas e o número de feridos é um processo muito difícil. O ministro atribuiu a causa da confusão no número ao isolamento das áreas mais afetadas e a dupla contagem por parte dos diferentes serviços envolvidos no resgate. Há quatro dias, milhares de pessoas dormem ao ar livre em Herat, depois de suas casas terem desabado. Há quatro dias, milhares de pessoas dormem ao ar livre em Herat. Obrigado.